Eu, antes de tudo, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar esta manhã com vocês, na companhia de todos vocês aqui presentes. Agradeço aqueles que vieram dos lugares mais longe desse Brasil. E esse novo trecho da nossa história, do PRB, não poderia ser escrito sem cada um de vocês. Tudo isso que falam e que homenageiam, etc., para nós, só aumenta a nossa responsabilidade. Porque, nada mais, nós não somos nada mais, nada menos do que uma parcela dessa grande família que é o PRB. Eu agradeço também, depois de agradecer a Deus, a minha esposa Margarete, companheira de todas as horas, de todos os momentos, que há 24 anos já me acompanha, já convive comigo, 24 anos, debaixo do mesmo teto, fora o período de noivado, de namoro. Isso já, somado a esse período, já vamos para quase 27 anos. Eu saldo o nosso PRB na pessoa de Crivella, nosso ilustre senador, bravo, combatente, que muito dignifica os quadros do nosso partido. Em nome também do líder da bancada na Câmara, Celso Russomani, eu saldo todos os deputados federais que aqui já estiveram e que aqui estão até a esta hora. E agradeço a compreensão e a colaboração de todos vocês, o apoio no trabalho que nós temos conduzido. Este é um dia daqueles que você tira para olhar um pouquinho pelo retrovisor. Você deixa de olhar pelo para-brisa para olhar para o retrovisor. e fazer uma retrospectiva. Há quatro anos, aqui mesmo em Brasília, eu assumia um dos desafios, os maiores desafios da minha vida. Porque eu fui filiado a partido político desde os meus 18 anos, mas não militante. Naquela ocasião, eu confesso, eu ainda não me dava conta da importância de tudo isso e da responsabilidade que, a convite do Vitor Paulo, que eu cumprimento também. O Vitor Paulo foi, como todos sabem, presidente nacional do PRB por seis anos e foi um bravo lutador na conquista da fundação do PRB. Sem o Vitor, eu sempre digo, o PRB não existiria. Por isso, eu peço as palmas para o Vitor Paulo. Não se tratava, há quatro anos atrás, quando sucedia o Vitor Paulo, apenas de construir ou de fazer a gestão de um partido político, mais um partido político, entre hoje 32 partidos que existem na nossa nação. Era uma oportunidade, Crivella, de colocar a minha vida a serviço do nosso país, agora na vida pública, porque isso já estávamos fazendo, colocando a nossa vida a serviço do país, desde que nós nos dispusemos, e eu sempre digo, nas minhas viagens pelo Brasil, nesses títulos todos que eu tenho recebido, de cidadão, de medalhas honorárias, etc., não obstante tenha o título de advogado, pós-graduado, professor de Direito, o título que eu me orgulho de ostentar, o título que eu acho que todo homem público deveria se honrar de ostentar, é o título de servo do povo brasileiro. E eu sou um servo, apenas servo. Daquele dia em diante, do dia 9 de maio de 2011, nós assumimos essa árdua missão de dar continuidade a um projeto político que começara naquela altura há seis anos atrás, agora há dez anos atrás, e que, como muito bem colocou aqui o nosso colega Kleber Verde, começou com o nosso primeiro deputado federal, porque na primeira eleição do PRB, em 2006, o PRB elegeu um deputado federal, o nosso Léo Vivas, que está aqui, nosso sempre primeiro deputado federal da bancada do PRB. Uma bancada composta por um deputado, e depois veio o Kleber, como já explicou aqui, juntamente com o Marcos, lá de Pernambuco, e ficou uma bancada de três deputados. Depois, em 2010, sob a presidência do Vitor ainda, saltamos de um eleito para oito eleitos, e agora para 21 deputados eleitos. A nossa meta, já dizíamos, em 2011, quando assumi a presidência nacional, era fazer o PRB protagonista da política brasileira. Isso não é fácil. O partido político, ele é determinado pelo... O tamanho do partido político é determinado pelo número de deputados federais eleitos. Eu aprendi isso rápido, logo desde cedo. E, por isso, focamos a nossa meta em fazer deputado federal em 2014. Essa era a nossa principal meta. No mínimo, dobrar a nossa bancada. Parece-me que deu certo. Saímos de oito eleitos para 21. Eu tenho dito que uma das principais metas nossas para as próximas duas eleições, 2016 e 2018, é, sobretudo, resgatar a prática da boa política, elegendo homens, como muito bem mencionou, como muito bem citou aqui o nosso senador Marcelo Crivella, homens ficha limpas. Mulheres ficha limpas, como Rosângela, como Thieron, como Juscelia, como Tânia e outras. Mulheres e homens que dignifiquem o voto, que dignifiquem o povo brasileiro. Porque a boa política, ela é a essência da expressão da política. A polis, política vem de polis, cidade, tem sido vilipendiada, Crivella, como você muito bem disse aqui, por marginais engravatados. Infelizmente, desgraçadamente, nós vivemos um, talvez, dos piores momentos da política brasileira. Nesses quatro anos, nós conseguimos resultados concretos. Crivella assumiu o Ministério da Pesca e, sob a gestão de Crivella e, depois, Eduardo Lopes, o Brasil dobrou, mais do que dobrou, a produção de pescados. Agora, nós temos uma bancada de 21 deputados federais eleitos, empoçados e coordenamos 38 deputados, como já foi dito aqui pelo Celso Russomano, na Câmara dos Deputados. Saímos de 19 deputados estaduais para 31. Ocupamos o Ministério do Esporte com toda essa explicação e explanação que já fora feita aqui pelo nosso ministro, Jorge Hilton. Por que isso? Porque nós queremos protagonizar. Nós não nascemos, o PRB não nasceu, e já dizia Zé Alencar, para ser coadjuvante da política brasileira. E o PRB está protagonizando e vai continuar protagonizando, porque o PRB é feito de homens e mulheres de valores. Valores que estão, acima de tudo, o interesse público. O republicano vem de república, res pública, coisa pública, zelo pela coisa pública. E é isso que nós vamos, nesses próximos quatro anos, exigir e cobrar de cada um dos que se filiarem e dos que permanecerem filiados à bandeira do PRB. Nós não vamos, Crivella, eu disse isso recentemente em Campinas, Rosângela, Heron, entre outras, estavam presentes no encontro de mulheres, ocasião que nós tínhamos mais de 400 mulheres presentes. Nós não vamos, pelo menos nos próximos quatro anos, e enquanto eu for presidente nacional do PRB, transigir com a ética e o zelo pela coisa pública. Isso está em primeiro lugar para nós. Dentro dessa linha, o PRB conquistou a confiança dos brasileiros. E tivemos mais de oito milhões de votos na última eleição, só contando os votos para deputado federal e para deputado estadual. Alcançamos a primeira secretaria da Câmara dos Deputados, com o deputado Beto Mansur, alcançamos a secretaria de comunicação com o deputado Kleber Verde, e o mais importante é que nós precisamos continuar avançando. E para que nós possamos continuar avançando, Eduardo, nós precisamos de cada um de vocês aqui presentes. Eu preciso de cada um de vocês aqui presentes. Sozinho, eu não consigo. Com vocês, certamente, nós conseguiremos. O mais importante é tirar a política brasileira das páginas policiais para as páginas políticas. E eu tenho dito pelo Brasil afora que há esperança, sim. E o PRB é a esperança para esse novo Brasil que a população clama e conclama nas suas manifestações legítimas pelas ruas do nosso país. O PRB não é mais um partido político, César Halum. Você que ingressou nas fileiras do nosso partido há um ano e pouco, há quase dois anos, vai fazer agora em outubro, e que muito tem significado o trabalho como deputado federal, como presidente do partido lá em Tocantins. É um Estado promissor. E, além de Crivella, do Jonathan, o César também é um dos nossos pré-candidatos a senador em 2018. Isso só para citar alguns. Nós teremos, sim, como já foi dito aqui pelo Russomano, em 2018, pelo menos candidatos a senadores em 10 capitais da República, para que a gente faça aí pelo menos uns 4 a 6 senadores. E, se o Crivella continuar lá no Senado em 2018 e em diante, porque a gente não sabe o futuro, o futuro a Deus pertence, ele não vai ser uma andorinha só. Porque dizem o ditado que uma andorinha só não faz verão. Entretanto, o Crivella é a exceção. Tem feito verão, sim. Mas, nós vamos ter, sim, 10 candidatos, no mínimo, e eu já estou trabalhando para isso, já tenho catalogado pelo menos 8, 8 pré-candidatos a senador em 2018. E, em 2018, nós precisamos, sim, continuar crescendo. Nós temos que avançar mais ainda no número de deputados federais e no número de deputados estaduais. Mas, para isso, nós precisamos resgatar, repito, a prática da boa política. Resgatar o republicanismo. O PRB, como muitos aqui sabem, nasceu como PMR. Não é isso, Vitor Paulo? Partido Municipalista Renovador. E recebeu o nome de republicano, por sugestão muito bem acatada pela Executiva Nacional, na época, do nobre Zé Alencar. E o mote era esse, resgatar o republicanismo. E o que é esse republicanismo, Russomano, Júlio? O que é esse republicanismo, Rosângela? É não dividir o Brasil. É não dividir entre nós e eles, entre azuis e vermelhos. É elevar a coisa pública. É colocar a coisa pública acima e em detrimento da coisa minha. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto na maioria dos nossos políticos é a coisa minha. Prevalece-se o interesse privado. E eu quero construir políticas públicas com todos vocês, sem exceção. Políticas públicas capazes e eficazes para que nós possamos diminuir a corrupção. Para que nós possamos mostrar que se pode, sim, servir ao povo brasileiro sem se locupletar do erário público e sem se fazer os vexames que se têm visto na política recente do país. Ser republicano é amar o Brasil como ele é. Um país de todos, de verdade. Não o país de meia dúzia de privilegiados. Faltam estadistas hoje no nosso país. Estadistas como... E idealistas. Porque todo estadista é um idealista. E é isso que falta nos nossos líderes políticos. Eles não estão comprometidos com as próximas gerações. Eles estão comprometidos apenas com as próximas eleições. Os que temos visto, hoje em dia, são os lobos e as raposas de olho apenas no ganho particular. Por isso, o Brasil precisa, mais do que nunca, de homens e mulheres de visão que transmitam valores indeléveis à nação. Valores republicanos. Valores que são, na verdade, princípios. Porque princípios são inderrogáveis. São esses valores que garantem e garantirão o nosso futuro. Vivemos momentos difíceis na economia, na política, ameaça da volta da inflação. Estamos regredindo, infelizmente. Isso é inadmissível, Heleno. É inadmissível. Heleno Silva, nosso prefeito e também nosso pré-candidato ao Senado. Vamos trabalhar para isso. E, assim como disse para o Jonathan, o que você precisar, o que depender de nós, pode contar conosco. Sabemos que a sustentação de um líder político é a confiança do seu povo e a fé depositada nas suas decisões e nas suas ações. E isso é o que tem faltado ao nosso querido Brasil. Eu, Marcos Pereira, quero contribuir. Estou contribuindo, penso eu, para reverter esse cenário desolador. Peço que cada um de vocês contribuam para mudar esse cenário desolador que o nosso país parece cada vez mais se afundar. Eu quero que todos vocês estejam comigo neste momento, nesse mesmo espírito, nessa mesma linha, porque nós temos um país inteiro para ganhar. Vocês precisam me ajudar a transmitir aos brasileiros o nosso jeito republicano, ético, transparente, honesto de fazer política. E só, Crivella, com bons exemplos, e você tem sido bom exemplo, é que nós vamos resgatar a confiança das pessoas. Não tem, não tem, não tem, Johnny, outro jeito que não seja pelo exemplo. Vocês que são pais, que são mães, vocês sabem disso. Não adianta você falar para o seu filho, não faça, se você não der exemplo. Eu quero ver em cada um de vocês aqui o bom exemplo do bom republicano, do bom brasileiro. Precisamos crescer. Nossa meta é triplicar, já nas próximas eleições do ano que vem, a nossa bancada de vereadores e de prefeitos. Mas vamos sim, desde já, e neste momento, quero pedir que o Crivella fique de pé, que o Celso Ronsomano fique de pé, lançar aqui a pré-candidatura de Marcelo Crivella a prefeito do Rio de Janeiro. E de... Celso Ronsomano é prefeito de São Paulo. Nós vamos conquistar essas prefeituras, eu tenho certeza, depende de cada um de nós. e fica aqui oficialmente nesta convenção lançada a pré-candidatura desses dois valorosos republicanos, homens de bem, e que vão nos ajudar a conquistar o nosso Brasil, que tanto precisa. Muito obrigado. Eu quero também, para finalizar, eu quero também preparar o partido com a ajuda de cada um de vocês para o que virá em 2018. Vamos lançar candidato aos governos, vamos lançar candidato ao Senado, vamos ampliar muito mais a nossa bancada federal e estadual. Há também aquela máxima, Tiro, partido que quer crescer tem que disputar a eleição. Sendo assim, podem se preparar, queremos ter candidato a presidente da República do Brasil. Muito obrigado. Obrigado.